Música Você tem que deixar o seu passado para trás Durante intensos meses de pandemia, o assunto de quase todas as nossas conversas acaba sendo um só Quando tudo isso vai acabar? Quando tudo isso vai acabar? Coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo Errado! Quando o mundo vira as tostas para você, você vira as tostas para o mundo Quem tá no bloco é eu! DJ Nescau DJ Nescau Me lembra de pé E não Oi! Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes Todos irão participar de cem jogos diferentes ao longo de cem dias Não, e olha o knifezeiro do moleque essa hora, ó Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho берam esta manhã e ele que vai acontecer no home de nada e ele fica para morrer A t Club de Restorção E não tem nenhum, eu lembro que a pessoa, não sei como cá porque a pessoa... E o name dude And my baby And my baby And I can And my baby And my baby Oh! Oh papas, como é que nós tá tranquila Com a vida, graças a Deus Dá até um mergulho Eu tô realmente assustado com a cultura Eu não sei como é que vai ser Mas uma coisa eu sei, tudo vai ser Cris Mas tudo aqui vai Oh Por que você quer isso? Porque eu quero, eu quero ser um arquiteto, é Esse é o plano Você não pode projetar sua vida como um edifício Não funciona assim Apenas tem que viver e ela vai se projetar sozinha Ouça o que o mundo está dizendo pra você fazer e Dê um salto sem medo Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau